E a produção no campo brasileiro foi destaque no Fórum Econômico Mundial. Durante a participação no evento, a ministra Tereza Cristina falou da transformação digital no setor nos últimos anos e o crescimento dos investimentos em tecnologia. Pesquisa e agricultura andam juntas. O resultado disso é que nas últimas décadas, segundo a Embrapa, a produção de alimentos, fibras e bioenergia no Brasil foi impulsionada e transformada com o uso da tecnologia, o que gera maior competitividade para os produtos que vêm do campo, além de maior sustentabilidade ambiental. Exemplos da tecnologia no campo são o uso de drones para monitorar a produção de grãos e também do gado, além de sensores para gerenciar a água nas plantações. O uso intensivo da ciência tem contribuído para que, ano após ano, o agro brasileiro seja mais competitivo e sustentável. Tecnologias como integração lavoura-pecuária e floresta, por exemplo, possibilitaram o desenvolvimento da carne carbono neutro, que é a produção de proteína animal em sistemas que neutralizam a emissão de gases de efeito estufa. Inovações tecnológicas consideradas imprescindíveis para adequar a agropecuária à realidade global. Foi o que defendeu a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante participação online no Fórum Econômico Mundial. Nos últimos anos, os volumes de investimento também em Agtex no Brasil têm crescido muito. Saltou de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões de dólares em 2019. Temos institutos de pesquisa, universidades, empresas, investidores privados, congregados em aproximadamente 20 hubs espalhados pelas mais diversas regiões do Brasil. No apoio ao produtor rural, a Embrapa conta com diversas soluções tecnológicas para celular, como os aplicativos bioinsumos e o app leite. Outro desafio é fazer a conectividade chegar ao campo. Com foco na inclusão, integrando principalmente o pequeno produtor.